What's up, y'all? Aqui é o professor Henrique Duarte com mais uma dica de um minuto para melhorar a sua igreja. Dá uma ouvida no diálogo. Hey, babes, what you doing? Nothing, just chilling. Wanna come over and hang out? Sure, I always have a blast hanging with you. Cool, see you in a bit. Vamos falar de gírias? Então, cool é alguma coisa legal, maneira. To hang out. Se alguém te pergunta onde você hang out, so, where do you usually hang out? Eles querem saber qual o lugar que você costuma ir no seu tempo livre. Ou se alguém te chama para hang out, a pessoa quer saber se você quer passar um tempo com ela. To chill out, ou chilling, quer dizer a mesma coisa que o hang out, só que é mais inclinada para relaxar. E babe é uma maneira de, carinhosa, chamar alguém de querida, por exemplo. E to have a blast, se divertir. Essa foi a dica de hoje, espero que tenham curtido. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Forte abraço e boas estadas.